Mudou nos anos 60, não importando a idade de quem estava trabalhando na ocasião. Depois dos anos 60, ele diz aqui que os fatos apenas sofreram pequenas modificações. É correto isso? Eu acho que ele tem razão. Por quando a gente pensa numa geração que já vem vindo aí, nem é tema do nosso encontro de hoje, que é a geração I, aí nós vamos ver, aí, Valdemar, nós vamos assistir mudanças abruptas. A geração que vem aí é uma geração que tem estruturas orgânicas modificadas, os bebês que estão chegando. E ele tem razão nisso. Até agora a gente está falando de mudanças sociais e comportamentais. Daqui a pouco vem vindo uma geração aí que tem mudanças estruturais, do ponto de vista perceptivo. Vamos aprofundar essa questão que eu acho muito relevante. Quase um ciborguezinho, não é? É, porque a gente está com condições hoje de interferir no processo genético. Na hora que eu interfiro no processo genético, eu interfiro no processo de absorção de alimentos, eu coloco mais vitamina, menos isso, mais aquilo, mais aquilo na alimentação, eu estou interferindo na estrutura do ser humano. Nós começamos a entrevista aqui falando sobre a questão da falta de líderes, né? Para daqui dois ou três anos, enfim. O Antônio Carlos Andrade, lá de Cachoeira do Itapimirim, no Espírito Santo, fala o seguinte, concordo com a afirmação a respeito da falta de líderes, sou professor universitário e vejo a deficiência de espírito de liderança nos graduandos de hoje. Então, professor, quando a gente pensa em líder, é porque a gente está pensando num modelo de liderança que está hoje estabelecido, que é o trabalho em equipe, a geração de resultados dentro da gestão da empresa. O modelo de liderança hoje, para a gente ser mais exato, é um modelo de liderança de responsabilidade social orientado por propósito. Então, essa turma, com essa expectativa, não encontrando na empresa a possibilidade de realizar esse seu sonho, aí ele está fora. Mas é uma geração extremamente orientada por propósitos. Eles não estão encontrando em governo, empresas, instituições, lugares de representação do propósito. Então, por exemplo, empresas, que eu vou citar alguns nomes, a gente não tem essa questão de citar... Por exemplo, a gente tem empresas que já vêm trilhando esse caminho, Boticário, Natura, que são empresas, a própria Body Shop Internacional, que tem um propósito, ou pelo menos se coloca dentro de um propósito, ligado à sustentabilidade, natureza, etc. Existem outras organizações cujo propósito, em princípio, é a saúde. Então, você está dizendo o seguinte, que além do significado do negócio da organização, as organizações precisam descobrir um pouco mais, dar um passo além para receberem um significado novo? Exatamente, Valemar. E o que nos mostra com clareza é que certos produtos e serviços facilitam, torna mais óbvio, a ligação do negócio com o propósito. Quando você cita a área de saúde e a área de cosméticos, quer dizer, é o bem estar bem. Como estar bem comigo, estar bem com o mundo. Quer dizer, esse é o grande propósito da Natura. E a gente sabe que isso é verdadeiro, porque ela precisa de óleos essenciais da natureza, ela busca o bem estar das pessoas. Quer dizer, as pessoas que buscam o bem estar, buscam aquela linha de condução para a sua própria vida. Então, cada vez mais, os propósitos individuais, quando podem ser encontrados na missão da empresa, então, isso é talvez a grande mudança que isso vai precisar acontecer na forma de organização do trabalho. Quer dizer, então nós estamos falando que vai precisar mudar as relações trabalhistas. Quer dizer, quem precisa estar à frente disso é a área do RH, que precisa começar a entender essas relações, de buscar esse pessoal num outro formato de relação trabalhista. É o teletrabalho, é trabalhar em casa, trabalhar pelo laptop, fazer chats eletrônicos, como nós estamos fazendo aqui, e isso independente de ter que estar lá, na unidade do negócio. A mena Barreto quer saber o seguinte, já fazendo um contraponto com tantos cursos de liderança, estímulos à formação de líderes, enfim, não corremos o risco inverso, de acabarmos por ter, como se diz popularmente, muito cacique para pouco índio? Legal, mena Barreto, essa é uma pergunta muito importante para nós. A chave para o entendimento disso é o seguinte, nós temos uma tendência de chamar de líder aquilo que o fator NH chama de apenas líder diretivo. A liderança, ela amadurece biograficamente. De um líder diretivo, biograficamente você passa a ser um líder agregador. Um líder agregador amadurece para um líder inspirador. Um líder inspirador amadurece para um líder servidor. Então, a gente tem a tendência de chamar de liderança aquilo que é apenas o líder diretivo. O processo biográfico permite que a gente veja o amadurecimento, ou seja, quanto você consegue atingir em torno de si o resultado do que você faz. Quer dizer, na verdade, são as várias, como se fosse num balance corcário, atingir mais perspectivas além da financeira. Exato, quer dizer, tem a financeira, quer dizer, quanto você consegue construir relações através do resultado do que você faz. Isso é líder. Quer dizer, existiram líderes no passado que destruíram o mundo. Então, o balanço, quer dizer, o FIB da liderança, o fator de felicidade interna bruta é quanto você conseguiu construir a sua volta de relações permanentes com base no resultado do que você fez. Muito bom. Você falou sobre líderes negativos. O Mena Barreto fala o seguinte, isso tudo é muito relativo. Líderes são líderes, bons ou maus. Ninguém nega que Hitler foi um grande líder. O presidente da Coreia do Norte, que está fazendo uma bagunça no mundo, é um grande líder, inegavelmente. Assim, nesse perfil de um líder de uma empresa, sem esse comprometimento social, pode sim ser um grande líder e está nessa nossa concepção, usando mal a sua liderança. O professor Renato Chaves complementa. Com certeza, Mena. Mas será que a partir da atualidade podemos ainda chamar tais pessoas de líderes? Podemos? Infelizmente, sou por um ponto de vista do poder que essas pessoas têm. Eles são chamados de líderes, mas sobre aquilo que o Mena falou, da responsabilidade social, isso nos coloca dentro do conceito de mundo, de economia que nós estamos desenvolvendo, que é a sustentabilidade. Esses líderes não têm sustentabilidade. Eles não permanecem. Rolantelas, aproveitando, fala o seguinte, por falar em líderes que permanecem, Rolantelas, Nestlé, Itaú, Bradesco, Souza Cruz, Sadia, tem lideranças estáveis e tradicionais. Como é que a gente explica isso? Não se explica. Eu tenho uma resposta, mas é uma resposta delicada, porque a gente vai ter que questionar a sustentabilidade do produto dessas empresas. Quer dizer, qual é a sustentabilidade do produto da Souza Cruz e qual é a sustentabilidade do produto da Natura, que foi mencionado aqui.